Olá pessoal tudo bem quando eu ia de novo tudo bem com vocês aí eu só trouxe um vídeo mostrar vocês aqui o que pode estar fazendo para poder estar habitando com a água do tanque vaza e molha a parede e fica tirando a tinta da parede e umedecendo a parede beleza se você gostar do canal vídeo não esqueça de se inscrever se dá um like compartilha para o crescimento do canal comenta também que está começando vocês tudo bem olha aqui ó um tanque sentado aqui ó quando a gente assiste um tanque mesmo não tem cerâmica na parede toda qual que é é bom já colocar uma cerâmica nessa altura aqui ó entendeu por mesmo fileira de cerâmica poder estar evitando a água do tanque bater na arena na parede e da infiltração na parede entendeu do outro quarto tem um quarto do outro lado aqui é evitando infiltração na parede lá é uma fileira assim ajuda bastante e aí a água bate lá escorre entendeu passa a fileira aqui rejunte para juntar até com argamassa mesmo que foi juntar com argamassa de que a água bate respinga lá e desce não passa por outro lado entendeu que é ruim quando tá tem um tanque assim uma e fica umidade de água do outro lado da parede vai pegar a água batendo e vai umedecendo do outro lado entendeu então não dei jeito aqui a passar da nossa fileira pelo menos uma fileira de cerâmica nessa altura aqui é a vida da água tá entrar na parede e talvez se tiver condições também quiser ficar a satélia ou terão para a parede toda pode colocar uma necessidade no tanque aqui mesmo aqui não tem necessidade não pode ser só na altura dessa aqui uma fileira tá dando aqui uns 50 centímetros de altura do tanque aqui aqui em cima aqui ó um cérebro de 50 centímetros aí não corre o risco de estar umedecendo dentro da casa entendeu que fica muito ruim se a água para bater na parede e escorrendo lá dentro da casa e aí se a gente não tiver condições de colocar nas paredes todas a não poderia a gente coloca só de jeito aqui é uma fileira e já evita de estar causando transtorno de tá água tá entrando de casa e fofando a massa fofando a tinta entendeu e ficando cheio de lodo dentro de casa ou marianando dentro de casa ó e é isso aí e é isso aí e aí pessoal não vídeo você aqui nosso canal se vocês gostaram vocês no gostar não esquece se inscrever-se da um like compartir eu para ajudar no crescimento do canal comentar no passado conversou vocês tudo bem fica com Deus até o próximo vídeo tchau